Sem cortes, agora por vocês, Adson e Alana! Boa galera, já esquentaram e resolveu por nós. Boa galera, já esquentaram e resolveu por nós. Não dá pra esquecer, só sei de quem. Deixa eu olhar pra cor, meu coração, acha Deus de ver essa paixão. Rata minha sede no seu peito, se não tá sem carinho, vem que eu tô aqui te esperando. Rata minha sede de amor, vem me dar com seu calor, eu sei que estou te amando. Rata minha sede no seu peito, se não tá sem carinho, vem que eu tô aqui te esperando. Rata minha sede de amor, vem me dar com seu calor, eu sei que estou te amando. Rata minha sede no seu peito, se não tá sem carinho, vem que eu tô aqui te esperando. Rata minha sede no seu peito, se não tá sem carinho, vem que eu tô aqui te esperando. Rata minha sede no seu peito, se não tá sem carinho, vem que eu tô aqui te esperando. Rata minha sede no seu peito, se não tá sem carinho, vem que eu tô aqui te esperando. Rata minha sede de amor, vem me dar com seu calor, eu sei que estou te amando. Rata minha sede no seu peito, se não tá sem carinho, vem que eu tô aqui te esperando. Obrigado.